E nós estamos aqui reunidos para a inauguração da nossa prática da Boa Esperança e no município de Babiritinga. Temos a presença do nosso prefeito José Ferraz e do nosso vice-prefeito Adalberto Quintão. E aqui tem que comprar um doce, pula, pula pra criança. Ai, a Minnie, a Minnie. Oi, dá um sorriso pra mamãe. Ai, que lindo. Ô, sol, vê se não esquece. É mesmo, que bacana. Lorena falou que se fala com foca. Olha a Peppa, filha. Vai lá tirar foto com a Peppa Pig. Olha que legal, a Peppa. Vai lá, vai. Logo, logo, o nosso prefeito vai cortar a faixa, hein. Ai, agora eu tô fazendo arquitetura, né, na UFMG. Ah, você faz na UFMG, arquitetura? É. Qual o horário você faz? Faço de urno. Ah, cara, mentira, mentira. Você não conhece a Júlia? Que Júlia? Cara, ela é prima de uma amigona minha, ela também faz o UFMG. Eu só não sei se é arquitetura ou se é medicina. Ela tem um cabelo castanho que bate assim aqui no ombro. Não? Qual que é o sobrenome dela? Eu acho que é Silva, mas pode ser Alencar também, porque eu acho que eu tô confundindo. É, acho que eu não conheço. Não, né? Ah. Mas eu tenho outra amiga que também faz arquitetura, mas ela com certeza você conhece. Ah, sério? Ela faz no diurno comigo também? Não, não. Ela faz na USP, lá em São Paulo. Ah, e ela se formou em 2019 também, né? Ah, mas você conhece ela sim. Nossa, Mariana. Fechou? Pode bater, não come o feijão não. Aê, então vambora, meu povo. Oi? Quer conectar suas músicas aí? Pode pegar o cabo aí. Oi, gente. Hoje tem quantas pessoas aqui? Ana Clara, você conta pra mim, por favor? Hã? Sete? Uai. Valentina tá aí? Tá. Miguelzinho? Ai, que bom. Heitor não é porque ele falou que ia faltar. Futsgrila, Isabel. Isabel? A Isabel não tá aí não, gente? Nossa, eu não acredito que eu esqueci a menina. Ô, gente, por que vocês não me avisaram? Eu ainda passei lá perto da casa dela. Agora eu vou ter que voltar. Nossa senhora, eu vou ter que ir lá no Reino Encantado. Pega o meu celular aí pra mim, por favor. Pega aí, pega aí. Professora, libera a gente mais cedo aí. Faltam 50 minutos de aula. É porque ontem eu fiquei até tarde estudando pra prova de hoje. Que prova de hoje? Maria Luísa, para de conversar. Ó, eu tô perguntando coisa da matéria aqui pra ela, professora. Ah, pode perguntar pra mim. Tô esperando. Eu esqueci o que que é. O estojo tá no ventilador. Por que que o estojo tá no ventilador? Um absurdo, né? Ô, minha próxima caneta é que eu esqueci. Tá bom, vou pegar aqui. E um lápis também. Tá, tá. Pode deixar. E uma mochila. Luísa, dá a diferença. João, abaixa o braço, por favor. Ó, Alice, filha de vidraceiro. Você trouxe uma sanduicheira pra faculdade. Me deu tempo de tomar café da manhã. Professora, agora eu vou incomodar só um pouquinho, tá? Alguém quer? Agora vai passar por mim e vai pedir que não me conhece, irmão? Como é que você tá? Tudo tranquilo. E você? Ah, tamo aí, né, cara? Na luta sempre. Sempre tem que lutar. É, tem que ser. E a turma lá, as crianças lá? Criança nada, né, irmão? Tão tudo crescido. Clarita já casou ou sou? Ô, coisa boa. Paulinha também tá morando sozinha, na pé dela. E a minha já tá boa, hein? Nada, cara. Ela que comprou sozinha. No início eu achei que era golpe do Zato, né? Que tava meio suspeito. Ela teve muito golpe, né? É. Nossa. Mas foi com a MRV, cara. A MRV. É, eles tão de confiança. Tem até hit com a Mayari Maraíza. Aí eles diminuíram juros, parcelas. E agora ela tá lá, felizona, cara. É. No coração do pai. Ah, a gente tá feliz demais. Fica apertado, né? Porque agora sobrou aí Margarete, coninho vazio. Como diz o outro, né? Rapaz, doido é doce, não é molhão. Não, não, cara. Mas, filha, é isso aí. É pra voar mesmo. É pra voar. É. Eu sou fã da Marvel. Ah, é? Então qual que é o RG da tia-avó por parte de pai do criador da Marvel? Oxi, vou saber. Eu, hein? Cada uma. Poser. Sabe o que eu tava pensando? Eu ainda não tenho um cotonete temático do Homem-Aranha. Você nem usa cotonete. Pra que vai precisar de um do Homem-Aranha? Por que não? E meus planos depois de viajar pro Havaí com o Caio Levanto é focar na reforma da nossa casa. Amiga, o Caio Levanto é um artista com 500 milhões de seguidores. Por que você acha que vai casar com ele? Eu só sei. Tá vendo o Capitão Marvel de novo? Às vezes é bom rever os filmes, as séries. Às vezes? É a quinta vez que você assiste ele hoje. Não esquece de ver, hein? Dia 8 de junho no Disney Plus. Anota aí. Vai lançar a Miss Marvel. Essa série maravilhosa sobre a Kamala Khan. Uma adolescente fã de heróis que descobre que tem poderes. Quero ver você assistindo, hein? Moça, só te perguntei onde é a Rua da Cenoura. É pra lá. E se eu abrisse uma empresa, hein? Amiga, você tá bêbada e só tem R$1,50 na carteira? Mas a minha empresa ia ser chique. Teria todos os tipos de vaga. Ah, finalmente pude realizar meu sonho de ser a Barbie modelo veterinária astronauta empresária que eu sempre quis. Presente de fim de ano, gente. Venham pegar seus iPhones. Anda que só tá sobrando iPhone de botão. Todo mundo ia ganhar mesmo. Ela teria horários super flexíveis. Opa, galera. Uma da tarde, tô indo nessa. Sim, eu sei que eu cheguei às 11, mas sextou, né? Pessoal, atenção aqui. Hora do story. Pensei de postar assim, ó. Parti o lanche com várias vezes no final do final. Todo mundo ia atualizar as redes sociais. E claro que as minhas redes seriam as mais badaladas, né? Função. CEO na firma do sonho. Ó, 5 segundos de publicação no LinkedIn e eu já tenho 10 mil likes. Amiga. E a sua, como seria? Oxe, não sei. Você que começou com esse papo, a gente só tava pedindo uma pizza. Mas é porque tem um filtro que chama a firma dos sonhos do LinkedIn que você vai jogando e vai montando a sua empresa. Ah, então a minha vai ter sua vez. Ah, aí sim. É, acho que já deu, já. Já deu minha hora. Já passei da hora. O que você tá falando? Como assim, vó? Tô velha, né? Já vivi demais. Meus meninos já estão criados. Tô fazendo hora extra aqui. Vó, que horror. Não fala assim, não. Não, meu Deus. Não, meu Deus. Tô sentindo. Descer eu não faço, não. Ô, meu Deus. Não vou aguentar muito, não. Não duro, não. Tô cheia dos problemas. Erna de disco. Joanete. Acho que esqueceram de mim. Nossa, não pensa assim, vó. A senhora vai viver muitos anos ainda. Ih, vai ver meus netos. Não, mas eu tô sentindo. Descer eu não faço. Vó, a senhora fala isso todo ano, nos últimos 20 anos. Ô, gente, não é possível que ninguém reparou minha roupa nova. Será que é porque eu tô sentada? Como é que essas crianças não perceberam que o Papai Noel e o Tio Cláudio ia? Ah, lá, lá. Vai o Antônio perguntar pros meninos e os namorados. E aqueles dois ali fingindo amizade. Falaram mal um do outro o ano inteiro. Gracinha, né? O menino da Cláudia passou por um doutorado no exterior. Ai, beijo a Deus. Só que eu não sei o que ele puxou, né? Cláudia que não foi. Com certeza. Desequilibrada. Ai, agora vamos de ceia, né? Finalmente. Gente, esses guardanapos chiques aqui. Marcela tá podendo, hein? Ah, lá o outro. Não trouxe prato nenhum e tá aí. Gente, maçã na maionese. Que que é isso? Ah, lá. Tia Dulce tá vindo com chefe da Perdigão. Que delícia, meu Deus. Quero ver quando ficar pronto. Quero uma coxinha pra mim. Eu tô reservando já, hein? Esse sou eu vendendo o meu peixe. Agora use o áudio desse vídeo pra vender o seu. Sabia que é muito melhor vender com o mercado pago? É, tem maquininha, crédito e muito mais. Transcrição e Legendas por Quintal Cecília, lava o cabelo do seu irmão. Ô, Gustavo, desce da parede. Não é pra conhecimento. O Natal tá chegando. Eu comprei umas coisinhas pra cada um. Mas assim, é lembrancinha, tá? É coisa boba, porque eu não tive muito tempo pra olhar. Tá? Vamos colocar embaixo. O que que vocês dão? Aqui, eu trouxe sobremesa pra gente, tá? Olha que delícia. Ai, eu amo esse Balduco Chocotone. Eu só vou separar um pedaço pro Rogério, porque depois ele vai querer. Ô, Magda, onde fica a pote aqui? Aí. Ah, gente, vamos gravar um vídeo de dancinha, todo mundo? É pra gente aparecer na campanha de Natal da Balduco nas ruas. Vem, Mózilda. Eu não sei dançar. Vem, você aprende em dois minutos. Ó, é assim, ó. Ó, eu cheguei, tá, gente? O que que tá acontecendo nessa sala? Eu entro aqui e tá essa gritaria, essa bagunça. Parece que eu tô numa feira. Todo intervalo de aula vai ser assim? Ah, não, gente. Vocês esqueceram que a coordenação é aqui do lado e que dá pra ouvir? Daqui a pouco a Solange vai vir aqui reclamar. Fiquei preocupada agora, porque vocês já estão no nono ano. Ano que vem é ensino médio. Como vocês vão pro ensino médio com essa maturidade? E o que que é aquilo ali no ventilador, gente? Eu que colocou minha mochila ali. Ah, não. Gustavo, tira a mochila do colega do ventilador. Eu não quero ser recebida assim não, viu? A gente vai fazer de novo. Eu vou voltar pra porta e eu quero ser recebida em silêncio, tá? Vamos de novo. Então eu vou lá, bobo. Tchau, Silene. Até amanhã. Vamos lá, você não vai agora, não? É, eu já vou. Eu só vou ficar aqui com ela um pouquinho. Tô esperando a mãe dela vir buscar. Só sobrou ela. Só? Só ficou ela. Então beijo. Beijo. Você falou que sua mãe já tá vindo, né? Ela falou que tava. Eu vou mandar mensagem pra ela. Não, preocupa não. Essas coisas acontecem. Ela já é pra mim. 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 É. Ah, esse horário é... Deixa eu ver essas unhas. Ó. Ai, que linda. Você tem que ver? Aqui, Patrícia. Oi. Vocês podem ir pra 61? Ah, tá. É porque a Sandrinha vai pra aí. Agora... A gente já vai lá. Obrigada, viu? Meu anjo, a gente vai ter que ir pra sala ao lado, porque a moça vai ter que vir aqui limpar pra turma de tarde. Vamos lá, gente? Espera lá. Vamos. Seu irmão é muito bacana, né? Aham. Pera aí, só um pouquinho. Pessoal, eu vou dar mais cinco minutos pra vocês copiarem, tá? Porque vocês ficam aí enrolando, conversando e depois pedem mais tempo pra copiar. E eu não posso ficar esperando vocês, não. Tá? Mas e sua mãe? Como é que ela tá? Pessoal, o que que tá escrito ali, ó? Depois de Grã-Bretanha. Aonde? Na segunda linha. Na segunda linha? Você tá aqui ainda, Gabriela? Vamos acelerar, né? Eu fui no banheiro. A última palavra ali, ó. Aqui? É, é cor, né? Ah, isso aqui é China. É porque a perrinha do ar ficou meio baixa. Faltou o pinguinho aqui também, né? Aê! Eu achei que eu só... Aí eu pensei, gente, que caldo. Aê! Agora sim. Isso. Certinho? Beleza. Obrigada. Mas aí eu lembro... Pessoal, presta atenção. Nunca, nos meus 25 anos de sala de aula, e olha que eu tô há muito tempo, eu nunca dei aula pra uma turma tão difícil igual a de vocês. Gente, o sexto ano B é considerado a pior sala da escola. Lá na sala dos professores, todo mundo reclama dessa turma. Olha, falta. Vamos lá pra vocês verem. Para de rir. Eu entro aqui, eu não sinto mais aquele prazer em dar aula. Não. Eu chego, eu passo meu conteúdo e é isso. Eu não posso ser nada além disso. Não dá pra ser bacana com vocês. Eu não posso ser amiga de vocês. Boa noite, Tadeu. Boa noite, Brasil. O meu voto hoje vai por afinidade mesmo. Eu acho que eu ainda não tive tempo de me aproximar dessa pessoa. Eu não tenho nada contra ela. Não tenho nenhum problema. Mas eu acho que... Kéter, em quem você vota? Bom, meu voto hoje vai na Tamires. Tamires. Isso. Ok. Obrigada. Obrigado, Kéter. Ó, você vai seguir reto, primeira direita. Nada, nada. Aô, Joaquim. Vão levar o jornal do dia hoje, cara? Ah, tá certo, tá certo. Hã? Olha ali, mãe. Tem uma mulher pelada na revista. Valentina, não olha pra cima, não. Esse daí é o da novela de agora, né? Ah, a Maristela tá vendo. Tá, tá. Vai ser só o do dia? Ah, leva um pro netinho também, cara. Esqueci o nome dele. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, tá bonitão, moleque, hein? Tá bonitão. Então, é, então. Aproveita e leva um descolorir pra ele, cara. Aí tá 10, 15, 20. Eles, mais o jornal. Aí dá 10, 15, dá 35. Trintão que tem, cara. Trintão, trintão. E você, moça? Tá folheando aí. É, tão chegando no gol. Vai, chuta. Esse é o time adversário, Eugênia. Ah, então não vai, não. Vai? Pô, não dá pra ver jogo aqui na casa da Luísa, não. A gente fica recebendo spoilers. Gente, por que que eles não compram duas bolas? A FIFA tem dinheiro pra isso. Aí fica cada time com uma, acaba com essa rivalidade e vira todo mundo. Não é bem assim. Amiga, menos. Só tem um minuto de jogo. Ah, eu não tô se desgando. É, tá impedido isso aí. Foi falta. É... Zagueiro! Falta? Que absurdo! O que que fizeram pro nosso menino? E agora o nosso time fez falta nele. Não, agora não foi falta, não. Nem foi isso tudo. Isso aí é drama. É drama. Aqui, Bernardo. Aqui. Toma. Bernardo, fica quieto, meu filho. Pega lá a sua cadeirinha. Se você comer em pé, a comida vai descer lá pro seu pé. Não escuta, não. Eu te liguei, Jó. Não fica falando, não. Ih, ah lá. Eu não avisei. Não para quieto. Por isso que engasga. Deixa eu limpar. Então, limpa aí. Aqui, Bernardo. Abre a boca. A chica de boca fechada. E aí, filha. Tá pronta? Não. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá. Retrovisor, né? Isso. Agora pode virar a chave. Pode virar. Aí. Agora abaixa o freio de mão. Pé no freio. Força. Uai. Se você não apertar, ele não desce, não. Aí. Agora coloca a primeira marcha. Não tô te entendendo, não, Juliana. E o pé na embreagem. É claro. Isso. Agora você vai soltando a embreagem devagar, tá? Não, não. Sem estresse, tá? Sem estresse. Não tem ninguém. Pode ir, tá? Isso. Vai soltando devagar. Pô, Juliana. Eu não falei que era pra soltar devagar? É óbvio. O carro morreu. Aí você solta o negócio de uma vez. Não, agora vamos. Você não ficou insistindo pra aprender a dirigir? Vamos lá. Anda que aqui é perigoso. Eles já conseguiram e agora é a sua vez. Chegou o Revolution Power Fusion 3000. Ele é muito mais que um aparelho. É um estilo de vida. Com o Revolution Power Fusion 3000, você pratica exercício no seu tempo. Graças ao revolucionário exclusivo sistema Airflow Mix Turbo, você tonifica panturrilhas, abdômen, coxas, braços e glúteos. O Revolution Power Fusion 3000 possui mais de 5 formas de usar. E pedindo o seu agora, você garante esse combo de DVDs com dicas de exercícios incríveis para você potencializar seu treino em casa. Ah, minha vida mudou depois que garantiu o meu Revolution Power Fusion 3000. É incrível. E ainda consigo passar mais tempo com maridão e filha. Oh, Revolution Power Fusion 3000 é maravilhoso. Não perco mais tempo do trajeto da academia para casa. Tá esperando o que pra adquirir o seu? Ligue para o telefone abaixo ou acesse babitec.com.br Ué, Josiane? Gertrude. Menina, quase que eu não te reconheço. Eu tô aqui, ó, viajando. Eu não sabia que você pegava o 7103, não. Você vai visitar minha cunhada, amor? Ah, visitar a cunhada. Ai, senhora. Senhora. Esse motorista tá querendo matar a gente. Ô, motorista. Não pode frear assim, não. Quase que eu caio. Tem gente em pé aqui. Falta de respeito. Tem gente que não sabe dirigir, não. É, pois é. Mas e aí, como é que estão os seus meninos lá? Tá bem, rapaz, eu casou. Mentira. Casou. Eu lembro dele desde que tá manequim, deve ter um rapazão, então. Eu já tô gostando. E a menina é bacana. Ah, ele gosta dela. Ah, que bom. Já já vai te encomendar um net então, hein. Ai, Tomate. Vamos pra aquela festa que eu te falei? Ai, hoje tá complicada. Porque eu tô com dor de barriga, sabe como é? Relaxa, a festa é amanhã. Até lá você melhora, né? É porque a minha dor de barriga tá agendada pra amanhã. Dá uma folha do seu caderno? Ah, não dá. Eu vou precisar das folhas. Mas é só uma. É porque a minha mãe conta as folhas. Você tem 21 anos e tá na faculdade. Só falta 10 centavos, me empresta. Não tem dinheiro. Tem 20 reais no seu bolso? É que isso aqui é pra pagar o cabeleireiro do meu peixe. Ah, me ajuda a comprar, por favor. Eu não posso comprar nada, porque eu tô com o nome sujo. É só limpar o nome na Serasa Limpa Nome. Eu não sei usar isso. Só baixar o aplicativo da Serasa. Ela tem a plataforma Serasa Limpa Nome. E por lá mesmo você resolve sua vida. É que eu não tenho todo o dinheiro pra pagar de uma vez. Ah, com a Serasa você quita suas dívidas com descontão e ainda pode parcelar. Pega aí seu celular. Eu esqueci meu celular. Droga. Ah, gente, né? É a conta de vocês. Ah, obrigada, moça. A comida tava boa. Tudo ótimo. Muito bom. Parabéns do chefe, hein? Eita, nós. O que que é? Deu isso aqui, gente. A comida era de ouro. Como é que a gente vai fazer? Dividir por quatro mesmo? Eu acho meio injusto dividir por quatro. Até porque a Lorena pediu três pratos só pra ela, né? E por que que você inventou de pedir isso aqui? Ah, eu achei essas bolinhas diferentes e quis pedir. Isso é caviar. É, aí ferrou. Eu só pedi um suco. Tá, o meu vai ser um quarto do valor no VR aqui, ó. Nós não aceitamos o vale-refeição. Ai, meu Deus. Isso, eu não trouxe mais nada. Eu só trouxe o VR. Meu Deus, a gente vai ficar com o nome sujo, calma. Qualquer coisa a gente pode lavar uma louça aí, né? Ou senão você senta aqui e eu te sirvo. O que que você quer comer? Uma batatinha frita? Relaxa, eu tenho dinheiro. Pô, amiga. Que era pra estar aqui. Por favor, pra você. Mas foi você que pediu a maioria das coisas mesmo. É, ela pediu ovo de peixe? Passa aqui, moço. No meu cartão da Flash Benefícios, ele passa em tudo que é restaurante. Pelo menos esse cartão só. De nada, viu, gente? Ah, pelo amor de você, tá paciente que obrigação. Tá, então você vai brincar? Eu vou, eu quero brincar. E você? Vou, eu vou também. Tá bom. Quem quer brincar de pique-esconde, põe o dedo aqui. Se não vai, fecha. Ai, Maria, agora. Não adianta chorar. Nem se pervia. Tá me empurrando. Eu vou fechar minha mão, hein. Ai, ninguém mais vai poder brincar. Por que vocês vão brincar? É pique-esconde. Ai, pique-esconde eu quero. Você vai brincar também, Laura? Vem, você pode ser café com leite. Eu vou fechar. A Manuela vai fechar. Lá, lá, lá. Ai, mas eu coloquei meu dedo. Lá. Ninguém mais entra. Ninguém mais pode brincar. Oi, eu posso brincar também? Pode. Vem. Hum, linda. Cheryl, de 37 anos, é obcecada por sua bunda enorme. Eu acho que eu poderia dizer que eu sou apaixonada por implantes nas nádegas. Quando eu saio na rua, todos ficam me olhando. Já até me acostumei. Aposto que é inveja. Cheryl já realizou mais de 23 cirurgias em sua bunda. Mamãe, eu... Querida, você tem que olhar por onde anda. Eu sou quem eu sou por causa das minhas nádegas. Amo como se fossem minhas filhas. Amiga, isso faz mal pra você. Sabe o que faz mal pra mim? Viver sem implantes nas nádegas. Vocês não acham que ainda estão muito pequenas? Não, a gente não... Sinto muito, Cheryl. Você já tem bunda demais. Nem eu, nem nenhum outro médico podemos te submeter a mais uma cirurgia. É perigoso pra você. Ela sofre de uma síndrome de distorção de imagem e tem uma obsessão por uma parte do corpo. Laura, Laura, você é doitavo A, não é? Aham. Você fez prova de história agora? Acabei de fazer. A nossa é amanhã. Tava fácil. O que caiu? Caiu com a injuração baiana? Não, não caiu não. Nossa, ainda bem, porque eu não estudei não. Será que a prova é a mesma? Tinha questão fechada? Tinha, uma seis. É? É bom ou não? Só teve uma questão difícil que o pessoal falou que na resposta tinha que ter tiradentes. Tiradentes, tá. Caiu aquele negócio que a Solange falou em sala, do Marquinhos de Pombal? Caiu. Sabia! Ontem, quando ela deu aquela revisão, eu sabia que ia cair. Ainda bem que eu anotei. Ah, e depois me passa, por favor. Passa, passa. Gente, vamos fazer esse lente, por favor? Pessoal, sexto ano, por favor. Gente. A professora tá chorando. Cala a boca, Giovana. Gente, não dá. Vou tomar uma água. Já volto. Tadinha, ela tá chorando. Será que a Camila chorou pra gente falar? Sexto ano, silêncio, silêncio. Eu não tô acreditando no que eu acabei de saber, não. Vocês fizeram a Camila chorar? Oi? Quando eu descobri, eu falei. Gente, não é o sexto B que eu conheço. Eu tô muito decepcionada. Vocês não merecem professora boazinha, não. Com vocês tem que ser brigando. Que aí vocês respeitam. Vocês tem que se dar a chance de conhecerem a Camila. Pra saberem o quanto ela é bacana. Ela não quer nem voltar aqui mais, gente. Concentração. Eu vou pegar uma goma aqui sem ninguém olhar, porque eu não quero ninguém pedindo. Um, dois, três e vai. A Mariana tem goma de mascar, galera. Vou jogar minha goma de mascar fora pra gente poder comer. Quer que eu jogue a sua também? Ah, não. Não, obrigada. Eu joguei ela ali. Você engoliu ela sem querer, né? Talvez. E amiga, eu fiquei sabendo que você tá malhando, né? Hã? Tô não. A mandíbula. Tá mascando o capim? Tadinha, eu acho que ela tá passando mal. Será que ela tá com dor de barriga de novo? Eu vou perguntar pra ela. Amiga, você tá bem? Sente meu hálito. Olha, é bom. É minha goma de mascar. Que isso? Refrescante. Dá até um friozinho. Quer? Eu quero. Vai ficar querendo. Ah, velho. Pra que que você... E como é que tá lá o... A turma lá? O Gustavinho lá? Todo mundo bem. O Gustavinho tá aprontando. Pai, fala baixo. E deu certo lá a cirurgia da hérnia de disco da Paloma? Deu certo. Deu certo? Alô? Acho que travou. Travou aí, Marcão? Tá me vendo aqui? Tô te vendo, tô vendo. Acho que eu cliquei no negócio aqui. Deixa eu te mostrar a nossa janta. Ó, deixa eu ver. Olha só. Ó, tá bonita, hein? Tá bonita. Isso aí é o quê? Picanha? Isso aqui é filha de mão. Ó, tá bonita. Tô te vendo não, irmão. Ô, filha, me ajuda aqui, por favor. Tô vendo seu pé. Como é que vira a câmera aqui? Porque eu acho que eu cliquei no negócio aqui. Eu tô filmando o chão. Aí, seu tio aí, ó. Aí, minha caçula aí. De nada. Olá, minha senhora. Você já conhece balduco chocotone? Não, ainda não. Gostaria de uma amostrinha? Ah, claro. Não sou boba. Mas já, o Natal já chegou? Minha senhora, se tem balduco chocotone no mercado, o Natal já chegou. Olha só. Já tem gente fazendo dancinha com música de Natal, maquiagem de Mamãe Noel, vestindo cachorro de rena. Fora as piadas de papel, né? Verdade. Meu marido adora. Aí, eu já vou abastecer meu carrinho, então. Que aí, meu Natal fica acompanhado. Ah, bacana. É isso aí. E você gostou, senhora? Adorei. Me dá mais uns 10 pedacinhos desse, por favor. Ô, Geraldo. Vem comer balduco chocotone aqui. É o que eu falei com ela. Vamos, vem. Se você pedir, ela deixa. Pede. Pega. Ô, mãe. Oi. Mãe. Oi. Posso dormir na casa da Letícia hoje? Ah, não. Mariana, não dá, não. Hoje, não. Outro dia, tá? Ah, não, mãe. Por favor. Hoje não dá, não, filha. Esqueceu que você tem que acordar cedo amanhã? É só hoje. Amanhã cedo você me busca, então. Você já ficou aqui o dia inteiro brincando. É porque não deu tempo da gente brincar. A gente só tava montando os brinquedos, mas a gente não brincou ainda. E com que roupa que você vai dormir, Mariana? Você não trouxe nada. Ela falou que me empresta um pijama dela, né? Ela me empresta. Mãe, você nem sabe se a mãe dela quer que você dorme. A tia já deixou. Só falta você, mãe. Tá. Vou falar com a Denise pra ver se ela deixou mesmo. Eva! Calma, não tô falando que eu deixei. Tá. É assim que o palco de chocolate encontrou o amor. E essa foi a Paloma, pessoal. Obrigada. Aê, pode chegar aqui, Paloma. Qual o nome dessa música? Amor do Povo. Nunca ouvi falar. Quem canta? Gabriel Rogério. Gabriel Rogério é o quê? É um cantor muito lindo que eu amo muito. Ah, vocês conhecem? Sim. E ele canta bem? Sim. Nós ficamos sabendo que você é muito fã do Gabriel Rogério, né? Muito, muito. Eu amo ele. Eu acompanho ele há cinco anos. E ele está aqui. Quê? Pode entrar. Gabriel Rogério. E aí, galera? Boa tarde, Brasil. Eu te amo muito. Eu sou muito sua fã. Eu te ouvi cantando. O sorvete de sapo fridor. Obrigada, obrigada. Obrigada. Que toque, linda. Você e mim. Sabe, gente, é uma honra. É uma honra. Desde criança. Desde criança. Aê, viva criança. Eu... Aê, você! Que pigarro lindo! Por que você está chorando? Amigo, a minha mãe não me deixou beber água do vaso. Nossa, que absurdo. Ei, oi. Você é um bebê? Eu acho que eu sou. Pô, eu também, ó. Mentira. Mentira. Tá, vamos atribuir as funções de cada um? Quem vai fazer cocô no chão? Eu fiz da última vez. Eu já te expliquei que não pode beber desinfetante. Mas se o cheiro é bom, por que o gosto não vai ser? Porque não é assim que funciona. Não, não pode colocar o dedo na tomada. O que é que não pode fazer? Não pode colocar o... É, isso que não pode. Eu tenho que não pode. Tira. Eu só quero atender. Só para eu saber. Tira esse dedo. Não pode fazer isso. Não estira seu dedo na tomada. Fala, Gugu Dadá. Cara, nenhum de nós fala isso. Ah, ela segurou meu dedo. Pode soltar agora, bonitinha. Já era. Já era. Solta. Você é meu agora. Muito bom. Então agora nós vamos iniciar a nossa competição de barrigadas aqui na piscina. E quem tiver a maior nota do nosso júri vai ganhar uma diária na unidade do nosso hotel Fazenda Recanto da Lua em Ubatuba. Vamos chegando, galera. Vamos chegando. A nossa monitora, a soquinha, está aí formando a fila. Vai lá ganhar dinheiro. Então vamos conhecer agora nossos participantes. Pode vir vocês. Uma salva de palmas para esse cara aqui. Seu nome é Robson. Robson. E Robson. Vem cá, cara. Vem cá. Preparar para o caracol. Ah, não. Tudo. Bom, bom. Está tudo em bolas. A primeira série conseguiu fazer isso melhor. E quem que vai ser a noiva para puxar ali? Eu que vou ser a noiva. Mentira. É eu que vou ser a noiva. Eu que vou estar usando o casal da sala. Gente, espera aí. Isso daqui não é brincadeira. Se vocês não levarem o ensaio a sério, quem vai fazer uma apresentação feia no dia 20 para os familiares são vocês. Vamos lá. Quem está sem papo? Ah, professora. O Miguel faltou. Tá. Eu vou chamar a professora Poli para ir com você. Tá? Ô, Poliana. Ensaio com a Gabriela. E damos cumprimento ao cavaleiro. Gente, olha como essa pila está torta. Compara com a linha da quadra. A gente pensou em cada um usar um óculos no dia para ficar chavoso. Ficar o quê? Chavoso. Bonito, professora. Ah, legal, gente. Até porque no dia vai estar sol, né? Deixa eu ver o seu, Gabriel. Olha, colorido, bonito. Meu menino que queria um desse. Eu também tenho o meu, ó. Olha, professora. Mas vamos voltar para o ensaio, gente. Depois a gente vê os figurinos, tá? Vamos lá, tu. Hoje eu vou fazer uma Maria Chiquinha em você, porque é dia de parquinho. Aí é bom ir com ele preso, né? Para não vir com a areia igual da última vez, que demorou uma semana para sair. O nariz está escorrendo. Açoa aí, filha. Açoa. Aê. Pera aí, Maria Júlia. Colabora aí, filha. Fica retinha. Fica reta. Está puxando? Estou puxando o seu cabelo? Não. Ah, tá. Se puxar, você me avisa. Você sabia que lá na minha escola, né? O Enzo Miguel da minha sala, o Enzo Miguel que é da minha sala, ele tirou uma meleca e colocou bem na cadeira da minha sala. E aí a professora, sem querer, ela pegou na meleca dele. Aí foi sem querer. E ela até chorou. Que coisa, né, filha? Ela até chorou. Que situação. Pera aí, deixa eu colocar a blusa para dentro. Arruma a blusa aí e escolhe um sapato para você. Amiga, que rolê é esse que você arrumou? Meu Deus do céu. Tem um cara pendurado no ventilador. O que é aquilo ali? É um rato dançando polo dente? Menina, é o pessoal que estudou imaculada, sabe? É... Não. É, eu vou embora. É, amiga, a melhor coisa que você fez foi terminar com ele. O nome dele é Cornélio. Quem chama Cornélio em 2022? Cara chato. Nunca fui com a cara dele. Amiga, a gente voltou. Passarinho, cagou. Ah, que bacana. É, ele tem o seu lado bom, né? Talvez seja o de dentro, mas enfim. Oi, amiga. Que bom que você veio. É, amiga. Mas o que você está fazendo aqui? Eu não vou poder te fazer companhia hoje. Eu estou te saindo. Ah, eu não vim para ver você, não. Fala, Carlão. E aí, Margarete? Olha, amiga. Eu já vi agora umas fotos de quando a Amanda era bebê. Olha eu aqui trocando a fralda dela. Ela fazia cocô para três adultos. Eu estou atrapalhando a festa do que chama de vocês. Ou... Esse eu já vi. E esse aqui, você já viu? Ó, esse tem cara de ser bom, hein? Ah, esse eu já vi. Chatão. Vamos ver esse. Gente, de onde que eu conheço essa atriz? Ah, eu quero ver esse. Vamos ver esse. Vamos ver esse. Espera aí que eu estou vendo de onde que eu conheço aquela atriz. Ela não estava querendo ver filme de terror, não. Vocês não querem ver uma comédia? Nossa, duas horas e cinquenta de filme é o quê? Tutorial para dormir? Não, esse eu já vi. É muito bom. Pena que a mãe morre no final. Ô, velho, eu ia assistir esse filme. Você não tinha visto? Não, eu não vi ainda. Ô, gente, e aí? Tem meia hora que a gente está aqui. Ah, mas eu não sei. Ah, então toma. Vocês escolhem. Eu sei. Na verdade, eu não estou muito afim de ver filme de terror, velho. Meu nome é Laura, eu moro nos arredores de Chicago e eu adoro comer papel higiênico. Eu me preocupo com você, Laura. Não é normal comer papel higiênico por 14 anos. Você está brincando com a sua saúde. Quer um pouco? Eu acho que comecei a comer papel higiênico quando eu tinha 11 anos. A ingestão contínua de substâncias fibrosas estranhas pode provocar um acúmulo no estômago ou até a obstrução do seu intestino. Esse tipo é o meu favorito. Folha dupla. Adoro o jeito que ele dissolve na minha boca. Desde que eu conheci a Laura, ela está com algum papel na mão. A mim está faltando a figurinha do Fred. Você tem a figurinha do Fred? Eu tenho. É? Aham. Sabia que o Neymar é meu primo? Mentira. É verdade. Para mim falta esse, 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 esse. Se você quer trocar essa minha por alguma, é que veio repetida. Meus pais são donos da Copa do Mundo. Deixa eu colar para você? Ah, não. Você está colando tudo torto. Tá bom, eu vou chamar ele. Opa! Aoba! Fala, campeão. Já vamos pedir, né, turma? Eu vou querer um chopp. Tá, tá, pode ser, pode ser. Você, um suco de abacaxi aqui. O que você quer? Não, não. O que você quer? O que você quer? Um suco de maracujá e para pequena. Água. Uma água. Já vamos pedir os pratos, né? Vou querer um filé parmegiana. Você, um número 7. Número 12. Nhoque. Nhoque. Pode colocar tudo na conta dela. Quem vai pagar é ela. Tá na ponta, né? Trouxe carteira não, filha? Valeu, hein, amigo? Valeu, irmão. É para a gente olhar só o que está na lista, tá? Sem correr. Compre esse caderno do Homem-Aranha. Nossa senhora. Não, aqui, ó. Melhor do que do Homem-Aranha. Olha que lindo. Todo azul. Do jeito que você gosta. Ele não tem desenho. Melhor ainda. A gente coloca o desenho que a gente quiser. Mamãe manda encatar. Fica chique. Só que esse vem adesivo e é de arame. Sua série nem põe de caderno de arame ainda, meu filho. Olha aqui, mãe. Essa lapiseira. Você nem usa a lapiseira, meu filho. Senão você fura o olho do colega. Mas a Lavínia já usa. Mas ela já está na sétima série, né? Estou doido para chegar na sétima série para usar lapiseira e caderno de arame com adesivo. Nossa senhora. Por que a escola está pedindo um papadinho? Mãe, compra essa mochila. Ela acende, ó. Mochila você tem, meu filho. Eu sou do primeiro período. Está ótimo. Ai, mãe. Mas eu enjoei dela. Ela está furada? Não. Então pronto. Vem. Mãe. Oi. Cadê meu irmãozinho? Está aqui na barriga da mamãe. Como que ele entrou aí? De onde que vêm os bebês? É... Como que eu vou falar? A cegonha. Lembra que a mamãe te explicou do passarinho? Então o pássaro colocou um bebê na sua barriga? A Giovana falou que isso não existe. É, não faz sentido nenhum, né? Tá. O papai colocou uma sementinha na barriga da mamãe, tá? Tipo semente de fruta? É. Vende na feira do seu Joaquim? Não. Não vende. E por onde que ele entrou? Você engoliu ele? Antes fosse. Vamos fazer o seguinte. Daqui a alguns anos a mamãe te explica melhor sobre isso, tá? Que é um assunto de adulto. Tá bom, mãe. Tá bom. Graças a Deus. E mamãe? Oi. Lá vem. O que que é anos? O que que é isso, minha filha? Onde que você tá vendo isso? É uma parte do nosso corpo? Parte do corpo? Ah. É que você acabou de falar. Não, não, não. É 12 meses. Formou uma. Mas o que que tem parte do corpo? 12 meses. O que é isso, tia? É bala? Eu gosto de bala, sabia? Eu gosto. Isso daqui é chiclete, heinz. Você não pode, não. Posso sim, posso sim. É perigoso. Você pode engasgar. A minha mãe deixa. Pode perguntar pra ela. Não, deixa mesmo. Ela deixa. Eu sempre masco chiclete. Todo dia eu masco chiclete. Eu nunca engasguei. Pode perguntar. Eu juro, tia. Me dá um, por favor. Mas esse daqui arde. Você não vai gostar, não? Eu gosto. Eu gosto. Então toma, vai. Eba. Gostoso. Eu gosto que arde. Eu gosto. Eu gosto. O que que houve, Enzo? Nada não. Você engoliu chiclete, né? Foi sem querer. Cuidado, tá? Porque ele pode colar seu estômago. É mentira isso. É mentira. Verdade. Pode perguntar sua mãe. E aí, William. Como você tá se sentindo aí com essa vitória do Munique depois desse jogo clássico da Liga Alemã Bundesliga? Ai, cara. Isso daí foi mérito de todo time, né? De toda a dedicação. De cada treino. E finalmente veio aí, né? A vitória tão desejada, tão merecida. Aí, mãe. Essa daí é pra vocês, né, rainha? Tá certo. Aê, vencamos. E esse golaço que você fez acabou sendo uma comemoração pra mim também, né? Porque hoje é meu aniversário. Nossa, é mesmo? Coincidentemente. Parabéns, tudo de bom pra você. Ah, obrigada. Parabéns pra nós. E você, tá namorando, hã? Quer namorar comigo? Com acessório, senhora. Boa tarde. Essa faixinha aqui é nosso campeão de vendas, tá? A menina acabou de passar aqui e levou três. Experimenta. Não, não é o mesmo modelo que eu tô usando, não. Esse aqui é dupla fácil. Aí são esses daqui. Coloca na cabeça pra você ver como fica. Aqui, ó. Licença, tá? Você pode usar ela assim. Fica linda. Aí você pode colocar assim, mais de ladinho, fica mais espojado. Vários jeitos de usar. Aqui, ó. Olha nos peixes pra você ver. Nossa, ficou lindo, né? Ela rastra. Não é? É. Combinado. Também achei, Cidinha. Ela que faz. É. Aí eu faço três por vinte e cinco. Se você quiser levar desse modelinho aqui, que eu vi que você gostou, são esses daqui. Uhum. Aí. Eu não sou muito boa no desenho não, viu, gente? Gente, já as células procariontes... Olha o toque do cara. Eu vou esperar você desligar. Primeiro que não era nem pra trazer isso pra escola, né? A secretaria tem telefone. Não tem necessidade. Se isso tocar de novo, eu mesma atento. E eu ainda vou recolher e você só pega ele na sala da sua lanche. Com a presença da sua mãe. Tá? Olha o tempo de aula que a gente pede. De explicação de matéria de prova. E senta direito, porque assim você senta no sofá da sua casa. Aqui não. Continuando. E eu até falei com o maridão. Eu falei, Rogério, a gente tem que chamar a Lúcia e Carlos pra ir lá em casa. É bom que eles levam o Miguel, ele brinca com o Luquinha, né, filho? Mentira, você falou que odeia receber visita. Não, eu não falei isso, não. Eu falei, aquele dia que lá em casa tava em obra, eu não ia chamar ninguém. É que teve uma obra lá em casa. E você disse que a Lúcia é uma chata, madame, nariz em pé. A outra Lúcia, meu filho, é a Lúcia, irmã do seu pai. Essa Lúcia aqui é amiga da mamãe. Pra que que mamãe ia falar isso? Né? Essas crianças, né? Nem sei de onde tira. Mas... O papai nem tem irmã. Ô, moleque. É irmã de consideração, né, que a gente fala. É, aquela coisa. E mamãe, mamãe. Oi, meu filho. Aquilo que você falou é verdade? O quê que a mamãe falou? Aquilo que você achava que o Miguel é filho do vizinho? Outro, Miguel. Outro. A gente vai lá. Tá dentro. Mas mamãe, é verdade que o Miguel é filho do vizinho? Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Mãe, que coisa. Ô, mãe. Mãe, é. Mãe. Oi, filho. Mãe, mãe. Olha. Lindo. Olha eu. Tá legal, hein? Olha o cavalo, mãe. Eu tô de 22 semanas e 3 dias. Não, que legal. São quantos meses isso? Eu sei lá. Ó, chutou. Chutou. Eu senti mexendo aqui um braço. Que legal. Essa daqui, ó, você precisa de ver. De dia ela fica quietinha, mas chega a noite. Na hora que eu deito, não me deixa dormir, não. Nossa senhora. Sente aqui. Coloca a mão. Ah, não. Eu tenho medo de bachucar, sabe? Coloca a mão pra te colocar. Aqui, ó. Pera aí que ela vai mexer. Tá bom, tá bom. Vamos ver. Mexeu agora, hein? Eu juro. Pera aí. Cadê o neném? Mexe pra tia sentir, filha. Cadê? É, eu acho que ela vai... Não, pera aí. Ela vai mexer, ela vai mexer. Ok. Coloca a mão um pouquinho mais pra baixo. Aí, agora vai. Agora vai. É, agora vai. É que eu acho que ela tá tímida, na verdade. Ela deve ter medo de plateia, né? Sempre que tem alguém assim... Tem tipo... João Miguel. O que é? Para de correr, senão você vai dar de cara no chão. Não vou, não. Ai, essa idade é difícil, né? Não para um quieto em segundo. Ah, vai em casa é assim também. É. Mas pelo menos chega em casa e dorme à noite, né? É. E você veio das vacinas dele. Isso. A tia, sabia que eu sou forte igual o Hulk? Eu tô vendo aqui que a gente pode prevenir contra os cinco principais sorogrupos da meningite meningocóscica. Mãe, filho, pera aí que eu tô conversando com a moça, tá? Eu vou vacinar na bunda? Essa meningite meningocóscica, vamos vacinar sim. A pediatra dele até mencionou que ela é perigosa, né? É, é muito grave, viu? Pode atingir pessoas de qualquer idade e deixar sequelas ou até mesmo levar a hortem até 24 horas. É transmitida por espirro, tosse, beijo. Mas felizmente tem aí a vacinação como principal forma de prevenção. Ah, tá. Eu sempre fico atenta a essas coisas, até porque mãe passa por cada sufoco, né? É verdade. Esses dias mesmo, o João Miguel comeu uma meleca na escola e foi parar no hospital. Eita. Ai, só Jesus na causa. Ô, filho, eu não avisei. Alarminha aquela ali, ó, com o coração. Emília Vitória. Legal. Sua cara. Tá filmando ela aí, irmã? Tá do nele. Eu filmando todas as crianças. Não, não, filma só ela. O meu aqui eu acho que parou de filmar. Como é que faz aqui? Ah, filha, você arrasou. Foi a que dançou mais lindo. Ô, amor, não fala assim. Mas eu achei, oi. E você, mãe? O que você achou? Eu amei, tava tudo lindo. Apresentação, homenagem. E Emily já sabe qual presente vai dar pra mamãe? Ah, meu maior presente é ela. Mas eu vou te falar uma coisa, viu? Eu fiz um procedimento. É harmonização. Agora eu sou reta. Aí eu fiquei muito chateada, porque ela falou assim, você é muito sensual. Eu falei assim, oi? Eu sinto pena de quem vai dormir com você essa noite. Você limpou essa tábua antes de me colocar aí? Passa um paninho, pelo menos. Ai, para de ser fresca. Fake news. Eu nunca vi uma pessoa escorregar em mim. Você já viu? Já viu. E esse daqui é o nosso mais novo lançamento, tá? É o Prime Deluxe Soft Queen. Super macio, não acumulado. Ó, chique. Pode sentir pra você ver como é. Pode sentir, fica à vontade. Macio. Bom demais, hein? Não é? Senta nele pra você sentir melhor. Ah, precisa não. Ah, que isso, seu Wilson? Vocês têm que experimentar. É um colchão que vai durar a vida inteira. Por favor. Tá. Ó, legal, hein? Vem ver, Samara. Bom demais, meu bem. Pode ir lá também, Samara. Não, que isso. Tá tranquilo aqui. Fui, seu Wilson. O senhor tem que deitar pra experimentar de verdade. Pode se sentir em casa. Ó, bom demais, hein? Você falou, Paloma, que o moço tá deitado? Foi. Foi esse aí mesmo. Ele é legal, né? Ah, com uma perna só não dá pra sentir. Pode colocar a outra, virar do lado do outro. Ó, não é bom? Muito, muito. Olha aqui, amor. É bacana, né? Agora se joga pra trás, assim. É. Isso. Agora pula em cima dele. O quê? Pode pular. Vê, filha, como ficou. Ah lá, mãezinha, que linda. Ai, que linda. Essa blusa tá saindo demais, viu? É. Você gostou, filha? Dá uma voltinha pra mamãe ver. Ó. Ai, tá arrasando, mãe. Tá combinando com o sapato. Aham, linda. E o sapato, tá apertando? Não? Deixa eu ver. Dá o pé aqui pra mãe. Peraí, deixa eu colocar o dedo aqui pra eu ver onde tá seu dedão. Tá aqui? Tá apertando? Não mesmo? Então tá. Dá uma andadinha pra mamãe ver. É, eu acho que só a blusa que ficou um pouco grande, moça. Qual tamanho que é esse? Essa é oito. É, ela tá com seis. Ah, mas leva. Criança perde roupa rápido, né? É bom que dura mais, né? Já já ela tá vestindo oito. Pode tirar lá, filha. Vai levar em... Mas a Margarete tá rabugenta mesmo. Eu tô falando. E como é que ficou a briga de vocês? Não ficou, uê? Mentira. Como foi no aniversário do Vitinho? Ah, menina, eu não tinha reparado. Fala no Vitinho, cadê ele? Eu cumpri um presente de aniversário pra ele. Olha! Mas eu vou cumprir pra todos os netos, né? Se não, já viu. Dá briga. Ô, Vitinho! Vem, todo mundo. Aqui, ó. Comprei esses óculos pra você do LOL, que você gosta. Não é isso que você ficou jogando? Como é que eu falo pra vó? Pra Malu, esses óculos da Marvel. Olha que linda. Que chique, chile beans. E pra Vitória, essas cordinhas de óculos, ó. Eu disse, e do Phoenix. E a caixa é pra quem, vó? Ih, nem tinha pensado nisso. É pra mim. Ah, sem decidir aí. Você comprou lá no shopping Calda de Cana, mãe? Não, comprei no site. Fernanda que me ajudou. Ela colocou um tom lá que deu 30% de desconto nessas coleções geek. Deixa eu ver. É Bárbara Cora 30. Vai saber quem é essa Bárbara. Ah, e pra mim? Você não comprou nada? Eu não. Você não é minha neta? Mas eu sou sua filha, mãe. Não vem olhar minhas cartas, não, hein? Sou eu? Eu. Pelo amor de Deus. Tem alguém com o meu 4 aí, hein? É geral. Tá com o meu 4? É geral, não. Joaquim? Sou eu, não. Você já tem canastra ali? Não interessa, não? Ah, tem que ficar esperto com esse cara aqui, ó. Esse cara aqui fica quietinho. Faz fora aí. Mas já já ele tá batendo. Põe no seu jogo aí. Ah, não fala assim não que ele fica bravo. Geral da Pela. Não tá pelo, não. Aí, ó, Josué. Lixa aí agora. Lixa. Ah, sacanagem. Sem jogar uma carta boa dessa pra eu lixar. Mas eu joguei esse set, é pra você lixar mesmo. Vou te tirar da batida. Eu não vou lixar. Não vai? Mas já é sua canastra aí, ó. Ah, Joaquim. Compra o outro. Contra a mano, Joaquim. Bobagem. Você conhece ele? Ah, eu não entendo. Não me entende? Não, não, não entendo. Ó, eu sei que você me entende muito bem, tá? Não precisa fingir. Eu entendo um pouquinho, na verdade. A cada momento, a oficial desconfia mais da passageira. Aquele rapaz que veio junto com você, você conhece ele? Não, não, nunca vi. É porque nas câmeras de segurança vocês estavam juntos. Ah, na verdade é meu amigo sim, meu amigo. Então já começamos mal aí, né? Porque você já começou mentindo pra mim. Ao perceber contradições no discurso da passageira, a policial resolve investigar sua bagagem. Essa bolsa tá mais pesada que o normal, né? O que que tem no fundo dela? Não sei, essa bolsa não é minha, meu colega que me deu. Ah, então você carrega uma bolsa sem saber o que tem dentro. Durante a realização do teste de drogas, a passageira aparenta-se cada vez mais nervosa. Conteúdo positivo pra cloridrato de cocaína. Positivo pra cocaína. Positivo pra cloridrato de cocaína. Não, mas quando ela subiu naquele muro, irmão. Quando ela subiu no muro. Pô, que isso? Vocês não vão me deixar terminar, não? Nem contei a história e vocês já estão rindo. Pô. O que é isso? Tem um cavalo na plateia, ô cara? Não, sério. Quem foi cru assim? Quem foi? Quem foi? Como é que você chama? Rayane? Rayane, você tá bem? Tá precisando de alguma ajuda? O que é assim? Pô. Parecendo uma foca com prisão de bem. Você é louca. Mas aí depois, quando eu fui, como a professora Margareth teve aí um probleminha no carro, eu vou substituir ela hoje, tá? Pessoal, qual que é o nome daquele colega ali que não para de conversar? Ei, você, fulano, vira pra frente, por favor. Qual que é o seu nome? Eu, Naruto. Naruto, vira pra frente, por favor. O que que foi, gente? E a colega ali do lado, quem é? É a Maria. Maria? Maria Requeijão? Não, gente, fala sério. Você não vai ver. Maria Valentina. Maria Valentina? Maria Valentina, vira pra frente, por favor. Eu sou Carol. Carol? Carol, vira pra frente, por favor. Gente, não me falaram quais atividades eu tenho que passar pra vocês. A professora Margareth chegou a mencionar alguma coisa? Ela falou que a gente ia ver filme hoje. Filme? A gente ia ver Shrek. Não me falaram de filme, não. Ah, mas ela falou. A gente tá adiantado na matéria, daí a gente já vê. Alguém sabe colocar ali? Tá, tudo bem? Tá, jóia? A família pediu pra eu vir pra cá. Tá, você trouxe a documentação necessária? Trouxe, trouxe. Pode me passar aqui, então, por favor. Aqui. Obrigada. Então, você trouxe sua certidão de casamento, seu RG, seu comprovante de endereço, as fotos 3x4, sua certidão de óbito pela sua futura morte e a sua habilitação, né? Tudo que tava no papel. E você trouxe a escritura com firma reconhecida pelo cartório? Quê? Tava no papel, senhora. Nossa, isso não tava no papel, não. Tava sim, senhora. Aqui, ó. Ah, mas não é possível. É, infelizmente, sem essa documentação, eu não vou tá conseguindo te liberar pro sistema. Tá, tá zoando. Mas o cartório mais próximo daqui fica a mais ou menos uns 40 minutos. Essa semana você não consegue mais fazer isso. Mas aí, semana que vem, você traz. Mas aí, resolvendo isso, você consegue, né? Isso, sem falta. E agora sim, tá tudo aqui, mas... Ah, você trouxe, né? É, agora vai. Mas o que que acontece? Hoje, infelizmente, a gente tá tendo um probleminha com os computadores que a gente não vai tá conseguindo te liberar. Tá, foi feio aí. Você viu que amassou aqui, né? Amassou. Aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Nossa. Amassou. Tá bonito não, hein? Ô, Deus. Bateu aqui, ó. Vem ver. Eu não. Boa não. Até que eu fechou ele, que eu vi. Eu fiz na pista sério, viu? Aí você fechou ele, que eu vi. Eu vi. Eu tava ali sem nada. É o seguinte, eu tô atrasada. Fechou. Eu vou seguir, depois a gente resolve isso, tá? Ah, certo. Não é hora, tá bom? Ah, eu vou. Não, tem que chamar a polícia, cara. Eu vou ficar esquentando a cabeça. Você aberta, eu chamar a polícia, eu vou. Pode ter sido um problema no sistema. É que eu acho engraçado, ô, menina. É que mês passado, quando vocês queriam que eu aumentasse o pacote da internet, vocês eram rápidos. Agora eu fiquei na espera, 40 minutos. Ué, tá não, hein? Então eu pedi pra você tirar o cabo, aguardar 5 minutos e reconectar. Tá, pera aí só um pouquinho então, ô, ô, colega. Tudo bem. Menina tá pedindo pra eu mexer aqui no cabo. Você ilumina aqui pra mim? Esse pessoal é engraçado, viu? Na hora de cobrar eles são bons. Vem aqui. Ilumina aqui, ó. É esse o cabo, né? Ilumina aqui, pô. Merda. Pô, filho. Eu tô aqui conectando o cabo e você tira a lanterna? Dá não, ô, aí eu não enxergo, ô. Ilumina aqui direito, por favor. Imagina. Socorro, Jesus. Ai, eu não acredito. Ai, que p***. Nossa, ela derramou ali, ó. E você, como tá aí? Você teve problema com seu molho, né? É, mas tá muito difícil. Eu tentei dar um jeito nele, mas eu até derramei ele aí, ó. Calma, calma. O que acontece aí? Falta de consistência. O que tem que fazer? Bate até o ponto da twist? Espera. Bate até o ponto de palco. Ok? Tá bom. Sabe, não precisa mais. Se você quiser, coloca um pouco mais de tompeiro. Tá, eu vou tentar. Fica bem, viu? Não precisa chorar. Tem tempo ainda. Temos 30 minutos, tá? Muito bom. Morrigado, chefe. Eu sou o Rondelli, Márcio. Oi, chefe. Eu acabei de contar aí no show. Obrigada, Paulo. E agora eu vou fazer um molho. Caramba, cadê aquela minha blusa do Shrek na praia? Annabelle. Paloma, vem ver. É Annabelle, aquele fantasma daquele filme de The Rock. Vem ver. Cara, eu assisto todos os seus filmes. Juro, juro. Tira uma foto comigo. Paloma, não vem, não. Ela é daquelas celebridades. O que você tá fazendo no armário e você tá presa? Sai do armário. Parei. Tá, eu vou te ajudar a sair. Segura aqui no cabide. Segura. Vem cá. É verdade que você teve um caso com o Choke. Aquele outro boneco assassino. Não. Tá, foi mal, foi mal. Peraí. Segura aqui no cabide. Cabide, cabide. E aí, Luísa. Como é que você tá? Tudo tranquilo? Ah, tudo bem, Luísa. Oi? Eu já lá, eu comprei. Luísa, tenta não falar muito, senão eu posso me atrapalhar aqui, tá? E sua mãe, como é que ela tá? A saudade dela? Tem pouco que eu não vejo. Ah, ai, 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 ai. Oi? Ela engoliu um ônibus e dançou rogatanga com orangotango? Eu já lembro que ela tá rola. Ah, tá, ela tá bem, que bom. Shhh. Ô, Lohane. Lohane. Oi, oi. Vem ver. Tá vendo esse tanto de manchinha preta aqui, ó? Tá cheio, né? Tudo caro. Ah, eu não sei. Peraí, você tempera o frango do jeito que você quiser, vai de pessoa. Eu, particularmente, gosto de usar cúrcumas. Deixa eu te contar, esses dias eu vi um vídeo no LinkedIn de uma tração de ciso tão linda. Ah, é? Lindo. Eu ralei o joelho pulando do barranco. Sabe aqueles barrancos que depois você cria lá seu perfil, me segue no LinkedIn, que eu posto um monte de coisa no meu trabalho lá. Dá pra seguir outros dentistas. Você falou que também quer o donto, né? Ah, claro. Peraí, meu anjo, não fala muito. Que? Tem que fazer isso tudo? Ah, eu acho um absurdo a professora passar um trabalho gigante desse pra amanhã. Ela deu esse trabalho há três meses. Miga, eu não copiei nada. Me empresta seu caderno pra eu poder copiar em casa? Ah, eu vou precisar dele. Você não pode tirar uma foto? Ah, pode ser. Então tira. Me empresta seu celular. Ah, eu posso ler o que você escreveu na aula? Pode, pode. A guerra do Paraguai foi um reflexo da O Lucas e Henrique para de conversa paralela aí no fundo. Isso aqui é a Solange dando bronca. Ah, eu anotei tudo que ela falou. Trabalho de... É, estudei muito hoje já, há dois minutos. Tá na hora de eu fazer um descanso, beber uma aguinha. Amiga, você tá chorando enquanto estuda? Não entra na minha cabeça. Eu não sei como você consegue. Eu nunca te falei sobre o passeio direto? Não. Menina, é ele que tá me salvando. É uma rede de estudo, cheia de material, exercício, videoaula, resumo, de tudo que é curso. Nossa, que legal. Quem compartilha são outros estudantes e especialistas também. É por lá que eu tô estudando. Tem direito, administração, propaganda. Nossa, você podia ter me falado dessa rede de estudo antes de eu chorar. Pelo menos eu falei. Oi? Não, esse caixa aqui não é pra quem foi no supermercado, não. É ali, a primeira esquerda. Nada? Olá, tudo bem? Olá, tá jóia? Então você ficou aqui no shopping 30 minutos, né? Você entrou a hora 16 e 8. Deu 538 e 2. Quê? Como assim? Eu fiquei meia hora aqui e deu 538? E 2. Isso é um absurdo, meu Deus. Olha o preço desse estacionamento. Nossa, que ódio. Deseja doar 3 centavos pro Hospital da Baleia? Precisando de mim, me chama. Tá bom. Não vai embora, pelo amor de Deus. Como é que eu vou ficar aqui sozinha? Tem uma cliente vindo. Moça, esse smartphone aqui tira foto. Ele tem a lente principal de 50 MP e registra imagens em movimento com a estabilização eletrônica de imagem. Então tira foto. Tira. Tá, vou levar ele. É, bonitinha. A senhora não quer saber mais sobre a sua memória de 256 GB? Não, eu já gostei dele. Eu vou levar. Ah, ok. Então pode ir lá que a Gleice vai te atender daqui pra frente. Tá, obrigada. Obrigada. É isso? Até que eu tô indo bem, hein? Nem sei por que eu tava nervosa. Licença. Quantos milímetros de raio tem a circunferência da bateria central da placa-mãe do Xiaomi 12? É, ok. Comemorei cedo demais. É, eu tenho que conferir porque hoje é meu primeiro dia. Aí, é... Ô, Júnior! Júnior, não tem como instalar o flash nesse celular? É, no caso, esse aparelho aqui já tem o flash dele. Pera aí, só um pouquinho, tá, moço? Beatriz Emanuele! Não é pra mexer. Não é pra mexer. Vem aqui. Vem aqui. Agora. Agora. Se você ficar mexendo, o moço vai brigar com você. E ele é bravo. Olha a cara dele de bravo. Não é, moço, que você briga com ela? Ai, moço, eu não... Ele briga. Ele briga. Não interessa. Em casa a gente começa. Fica aqui do meu lado. Fica aqui. E aí, tem como colocar capinha? Agora pode me dar ela aqui, porque na verdade ela deve estar odiando seu colo. Ela não gosta do colo de mais ninguém, só do meu. Ela só fica bem comigo. Vem na mamãe, vem, vem pro colo. Ah, ela gostou de mim. Não quer vir. Quer ficar com a titia. Eu não sei porque ela gostou de mim. Ah, mas é a titia, né? É, nossa mãe. Você conheceu há 10 minutos. Não, mas é isso aí. Filho é pro mundo, né? É. É pro mundo. Não quer vir no colo da mamãe mesmo? Ah, só tava desistando. Só foi no teste. Nossa, ela adorou meu colo, né? Gostou mesmo. É, bacana isso. É. Da próxima vez você pede pra titia ficar grávida de você. Né? Dá a luz. É, Mariana, eu tô com a impressão de que você tá chateada. Não, que isso. Pode pegá-la aqui. Vai lá na sua mãe. Falso, é ingrato. E pelo que você me falou, né? Por questões emocionais. Eu vou até te mostrar aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. O nosso estômago, ele é revestido por uma mucosa que protege a parede dele contra os ácidos. Certo? O que que acontece no seu caso? Essa mucosa, ela tá inflamada. Aí, exatamente. Exatamente. Isso. Queimação. É. É isso mesmo. É terrível. Tá? Vou até ver se eu tenho uma amostra grátis do remédio de enjôo que você falou que tem. É aqui, ó. Eu tenho uma. Tá? Tem uma aqui. Aí, eu vou fazer a receita. Você já faz uso de algum medicamento? Eu vou pedir pra um aluno ler esse texto pra turma, mas dessa vez eu vou escolher. Vai escolher alguém pra... O que que eu faço? O que que eu faço? O que eu não faço é contato visual. Não olha nos olhos dela, Júlia. Não olha, não olha. É tipo uma medusa. Rapaz, olha que mesa bonita. Talvez se eu fingir que eu tô ocupada olhando a mesa, ela não vai me escolher. Será que ela é de madeira maciça? Muito bem estruturada, hein? Já sei, já sei. Eu vejo igual um gato. Aff, como eu sou desastrada. Vou ficar um tempo aqui embaixo da mesa, peraí. Mas eu vou ter que subir, senão vai ficar esquisito. Mas lembra de não olhar pra ela, hein? Não olha? O que que eu acabei de falar? Peraí, peraí. Concentração. Ai, eu sou tão atrapalhada. Derrubei a borracha de novo. Eu posso aproveitar que eu abaixei pra pegar a borracha e ficar por aqui mesmo, né? Me abrigar embaixo da mesa, fazer uma companhia pros chicletes grudarem. Aí ela não vai me escolher pra... Júlia, você lê pra gente? Eu? Mas tem gente levantando a mão. Mas eu quero que você leia. Vou adivinhar algumas coisas sobre você. E se eu acertar, me siga, compartilha e comenta. Número 1, você está sentado ou deitado ou em pé. Número 2, seus olhos são castanhos. Você está descalço. Seu segundo arroba é uma menina. Agora pense em um número. Some dois e subtraia dois. O resultado é um número que você pensou inicialmente? Se sim, me siga aí para mais. Tá bom, amiga. Já tô me arrumando aqui. Você aceita dançar comigo, mademoiselle? Tô pronto. Novo Florata My Blue. Florata é perfumaria. E perfumaria é o Boticário. Tipo, você acha que em Júpiter tem mosquito? Sabia que eu devia ter falado com ela. Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Essa discussão aconteceu quando você tinha seis anos. Não importa. Amiga, eu vou lá embaixo fazer um toddy. Vem comigo. Ai, por que essas picadas são tão bonitas? Eu bebo o toddy gelado ou quente, amiga? Ah, bebe gelado. Vou beber quente. Olha. Ou quantas colheres eu já coloquei, hein? Se eu tivesse um canal, você me assistiria, né? Ah, claro. Olá, sejam bem-vindos ao canal Receitas da Diga. Olha o que eu sei fazer, ó. Tô vendo. E como tá descandaloso, cara? Você não tinha o que falar. Eu te falei, na casa da Júlia. Ah, eu lembrei. Gente, eu tô chocada. Eu ainda sabia. Na primeira vez eu também tinha ficado, né? Filho, e aquele iogurte que eu comprei, que você insistiu pra eu comprar, ele tá lá na geladeira. Você não vai tomar, não? É quando? Porque já faz uns 10 dias que ele tá lá e você não tomou nenhum. Nossa, que tanto de copo, hein? Tá fazendo coleção? Gente, depois você leva pra cozinha, tá? Tá, então eu vou tirar um e você toma, tá? Não? Filho, você sabe que eu não posso tomar, ele vai acabar indo pro lixo. E eu odeio desperdiçar comida. Tá bom. Então, da próxima vez que a gente for no supermercado, não fique insistindo pra eu comprar as coisas, tá? Porque você não toma. Ainda mais um iogurte caro desse, que é uma bandejinha desse tamanho, que é o olho da cara, só porque é de personagem. Que absurdo, gente. Tanta gente querendo tomar iogurte. Eu vou acabar tendo o que tomar, hein? Giovana, vira pra frente, por favor, porque a aula é aqui na frente. Ou você quer vir aqui e dar aula no meu lugar? Não, professora, desculpa. Continuando, a meningite meningocóce, que é de origem bacteriana e é uma das formas mais graves de meningite, que pode levar a obter até 24 horas ou deixar sequelas o resto da vida. Pois é, mas felizmente hoje, pra prevenir, a gente tem a vacina e também deixar os ambientes limpos, ventilados, evitar aglomerações, ajuda a prevenir, tá? Nossa, a hora voou. Alguém mais tem alguma dúvida? Isso, qualquer um é suscetível a pegar. E relembrando, turma, que a transmissão é feita por gotículas ou secreções respiratórias. Tosse, espirro, beijo... Mas viu, Giovana, você não fica aí beijando o Paulinho? Ah, mas que brincadeira mais sem graça com a colega? E eu tô aqui falando de coisa séria. Nossa, vou perguntar pra minha ginecologista. Turma, podem enchar, devagar, tá? Preciso pedir pra todo mundo voltar. Oi. Tia, tia, tia. Você quer brincar comigo de pular da cama e cair de cara no chão? É legal. Ah, tia, por favor, só um pouquinho. Você tá trabalhando? É? Eu tenho um computador igual o seu, só que o meu é do Bem Bem. Por favor, tia, só um pouquinho, rapidinho. Eu tenho um tablet e aí você pode escolher o jogo que você quiser pra gente jogar junto. Ó. Pode pegar. Tem pouco. A gente tem aqui... Arma, gente. Mateus, sai de sala. Ó. O que eu tô fazendo, professora? Eu não tô fazendo nada. Toda hora que eu te olho, você tá conversando. Eu só tô pedindo a borracha dele emprestada aqui, ó. Tá bom, tô cansada de chamar sua atenção. Não pode nem pedir a borracha. Mateus. Não, não. Foi mal, professora. Foi mal, vou ficar quieta. Sai de sala. Não me faz perder mais tempo. E não é pra levar celular, não. Tá todo mundo conversando, professora. Por que você não tira o Felipe de sala também? Não interessa, Mateus. E procura Solange.